Olá crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula, tá certo? E hoje trataremos sobre um tema muito legal, que são os instrumentos musicais, tá bom? Vamos iniciar nossa aula de hoje com a oração do anjinho da guarda. Santo anjo do senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, amém. Vamos agora crianças olhar que dia do mês é hoje, não esqueçam de marcar no calendário, tá certo? Hoje é dia 23, o 2 e o 3, marquem aí, tá bom? Hoje é 23 de outubro de 2020, uma sexta-feira, lembrando que amanhã dia 24 nós teremos aula também, tá bom? Será um sábado letivo. Não esqueçam de olhar como está o tempo hoje, se o tempo está ensolarado, se o tempo está encoberto, se o tempo está nublado ou se o tempo está chuvoso, tá bom? Vamos agora crianças para nossa chamadinha. Fiquem atentos nos nomes de vocês, tá bom? Palma, 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 eu vou te falar, a chamadinha vai começar. Cadê o José Augusto? Cadê a Manuela? Cadê a Maria Eduarda? Cadê o Matheus Conte? Cadê o Matheus Nunes? Cadê a Milena? Um beijão para todos vocês. Hoje crianças, nós falaremos sobre os instrumentos musicais, tá bom? Nós falamos esta semana sobre o som, coisas relacionadas ao som, né? O nosso assunto esta semana foi muito interessante. Espero que tenham gostado. Vamos finalizar a semana com um assunto bem interessante e que também produzem som. Vamos falar hoje sobre os instrumentos musicais e orquestra. Os instrumentos musicais são objetos construídos com o propósito de produzir o som. Existem diversos tipos de instrumentos musicais e quando nós unimos vários sons de vários instrumentos musicais, nós formamos a orquestra. Existem instrumentos musicais de percussão. Nós marcamos a música com a batida desses instrumentos. Chocalho, triângulo, tambor, prato, xilofone, pandeiro, tá bom? São exemplos de alguns instrumentos de percussão. Existem instrumentos musicais de percussão. Existem instrumentos musicais de cordas. Nós já vimos bastantes, né? violão, violão, violas, violinos, cavaquinhos, lira, piano, arpa, tá bom? São exemplos de alguns instrumentos de cordas. Lembrando que o piano, ele pode ser contado também como instrumentos de percussão. Existem instrumentos musicais de sopro. Nós conhecemos alguns também. flautas diversas. Aqui nós temos uma flauta doce, que é aquela flauta mais comum. Aqui temos também o saxofone, o clarinete e o trombone. São exemplos de instrumentos musicais de sopro. Tá bom? Conhecemos alguns instrumentos musicais entre esses que a tia mostrou pra vocês hoje, né? Os mais comuns são o violão, o violino, a guitarra, né? Que eu não coloquei ali, mas também faz parte dos instrumentos de corda. O piano, o tambor, tá bom? São instrumentos que nós conhecemos. E a flauta também. Vamos ver quando nós juntamos o som de vários instrumentos musicais, o que acontece? A orquestra. Vamos ficar atentos neste vídeo aqui que eu vou mostrar agora, tá bom? Então, vamos lá. Então, crianças, vimos agora um vídeo de uma orquestra, tá bom? Agora nós escutaremos essa música, tá bom? Que é a orquestra dos bichos. Prestem atenção, hein? O jumento descobriu que era um gênio musical, decidiu então fazer uma orquestra. E os bichos reuniu, lá no fundo do quintal, veio o bicho da pazente da floresta. Começou a ensaiar, todo mundo quis tocar, nunca teve confusão igual a esta. Uma vaca no trombone, galo no saxofone, a galinha foi cantar no microfone. Uma vaca no trombone, galo no saxofone, a galinha foi cantar no microfone. A galera explodiu, foi assim que surgiu, a galinha cantora mais famosa do Brasil. A galera explodiu, foi assim que surgiu, a galinha cantora mais famosa do Brasil. O tambor para o pavão, o porco toca o violão, o cachorro atacou de bombartino. O pintinho no flautim, o peru no tamborim, e o burro veio com seu violino. O cabrito do piton, gato do acordeon, na guitarra o cravalo cantulino. Uma vaca no trombone, galo no saxofone, a galinha foi cantar no microfone. Uma vaca no trombone, galo no saxofone, a galinha foi cantar no microfone. A galera explodiu, foi assim que surgiu, a galinha cantora mais famosa do Brasil. A galera explodiu, foi assim que surgiu, a galinha cantora mais famosa do Brasil. A galera explodiu, foi assim que surgiu, a galinha cantora mais famosa do Brasil. A galera explodiu, foi assim que surgiu, a galinha cantora mais famosa do Brasil. Então, crianças, acabamos de escutar a música Orquestra dos Bichos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos improvisar alguns sons, tá bom? Com alguns materiais que nós temos em casa, tá certo? Prestem atenção e vamos acompanhar o vídeo fazendo som com esses materiais. Preparem aí uma folha ofício e uma sacola plástica, tá bom? Então, vamos lá? Prestem atenção, hein? Uma folha ofício, como eu disse, e uma sacola plástica. Uma folha ofício, como eu disse, e uma sacola plástica. Então, vamos lá? Amém. Amém. Podem bater com tesoura, com colher, tá bom? Agora usando a mão. Amém. Isso, muito bem. Pegue a sacola plástica e a folha ofício. Podem bater com a colher, podem pegar algum objeto na casa de vocês, tá bom? Uma panela, alguma coisa. Vamos tocar conforme a música, tá certo? Amanhã nós faremos um sapinho bem legal para tocar também, tá bom? Não percam, hein? Então, ó, essa foi nossa atividade de hoje. Repitam quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Tentem acompanhar o ritmo da música direitinho, tá certo? Um abraço, um beijão e até amanhã com mais uma videoaula. Tchau, tchau.